E aí, Fael Detona, mais uma pedrada, hein, filha da puta É, vem virar, mô, porra Oi, para e põe que rei É o som dos frutos Eita, é o DJ GBS Oi, as mina de SP, fudendo é tudo foda Ela é foda, ela é foda, ela fumou maconha em cima da piroca Faz minha pica de brinquedo, ô moleque eu sei que você gosta Faz minha pica de brinquedo, ô moleque eu sei que você gosta Então pega e aperta e coloca na boca Vai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca Ai, tira e coloca na chota Aperta e coloca na boca, vai, tira e coloca na chota Então desce pro meu bonde, segura o copo na mão Então desce pro meu bonde, segura o copo na mão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha, desce, desce, vai bundão Vamos novinha, pira essa fada, continua com o aço Vai, então vamos novinha que hoje arrancou seu cavaço Ela quer me seduzir, hippie na porra da bunda Quer fuder logo com o bode, hoje quer fazer loucura É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bode Te machuca É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bode Te machuca As mina de SP Fudendo é tudo foda As mina de SP Fudendo é muito foda Ela é foda, ela é foda, ela é foda, ela fumou maconha em cima da piroca Ela é foda, ela é foda, ela fumou maconha em cima da piroca Faz minha pica de brinquedo, ô moleque eu sei que você gosta Então pega e aperta e coloca na boca, vai, tira e coloca na chota Vai, 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 vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, 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 vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vai, vai, vai bundinha Desce, desce, vai bundão Vamos novinha Vamos novinha, pira nessa fada que eu te lagoaço Vai, então vamos novinha que hoje arrancou seu cavaço Vai Vai, vai lá com o babaco, nós fudendo dentro do barraco Vai lá com o babaco, nós fudendo dentro do barraco Vai lá com o babaco, nós fudendo dentro do barraco Caralho, nós fudendo dentro do barraco Ela quer me seduzir, hippie na porra da bunda Quer fuder logo com o bode, hoje quer fazer loucura É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca É sexo na rua, é sexo na rua Joga calcinha de lado que meu bonde te machuca GBR, porra! É o DJ GBR, aí! É o faiu detonar na divulgação? Isso, a Globo não mostra